aí ó como é que tá que a linha do coqueiro foi feita e bora ver se agora esse coqueirinho dá uma revivida plantou os pezinhos de eucalipto eles até que não sentiu muito não tá molhando tá pingando aqui ó uma bananeira mais um pezinho de eucalipto já passei com um sentido de eucalipto eu vou tá abrindo aqui mais água dele para ver se ele dá uma revivida vou até pegar lá um regador e jogar água nele aqui para ver se ele volta novamente e a bananeira até que não sentiu muito não e aí tá a bananeirinha que os boi atacou as quatro vezes ou mais ela tá aí ó ela foi aqui ó tem uma lá desenrolando lá agora já tá aí essa é guerreira e aí